A Universidade do Porto está sempre aberta a acolher eventos com interesse para a sua missão. Neste caso, o tema em questão, que é a integridade académica e o plágio, é um tema muito importante para a Universidade do Porto. A Universidade do Porto tem código de conduta, tem princípios, guia-se por princípios éticos que não admitem a possibilidade de haver, ou melhor, condenam vivamente a possibilidade de haver falhas neste aspecto da integridade científica ou do plágio. Portanto, receber os maiores especialistas desta área na Universidade é sempre um grande benefício para os próprios membros da Universidade que assim têm facilidade em contactar e debater com essas pessoas os tópicos que elas vêm aqui apresentar. Esta conferência organizada pela Faculdade de Medicina, pela Universidade do Porto e pela Rede Europeia de Integridade Académica, e que tem participantes e palestrantes de cerca de 40 países diferentes, tem realmente como objetivo a promoção da integridade académica e as boas práticas na ética em investigação. O que pretendemos realmente é encontrar soluções em conjunto. Como temos muitos países, participantes de muitos países, temos formas de ver estas práticas em integridade académica e em investigação de forma muito diferente e, por isso mesmo, é uma boa oportunidade para as pessoas se juntarem. É também uma oportunidade única, porque pela primeira vez estamos a juntar participantes e peritos em integridade académica e também em ética em investigação. Por outro lado, também é a primeira conferência desta rede em integridade académica, que ocorre presencialmente desde o início da pandemia e, por isso, temos uma participação muito boa, muitos participantes, temos cerca de 90 participantes presencialmente e cerca de aproximadamente, o mesmo número, ou até mais, cerca de 100 participantes à distância e, por isso, as expectativas são ótimas para partilharmos as experiências, ouvirmos os espíritos. Esta também é uma área que a Universidade do Porto, obviamente, tem muito interesse, bem como várias das suas unidades orgânicas, porque, de facto, estes valores da integridade devem estar presentes nas nossas práticas como membros da Academia, desde os estudantes, os professores, os investigadores, sabem, obviamente, que este é um valor nobre da Universidade do Porto.